olá meus amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou o j andrade e hoje mais uma speed art continuando as nossas artes de planeta dos macacos e finalmente aí a nossa última thumb na nossa última última raf planeta dos macacos o nosso quarto vídeo aí né e a nossa terceira raf mas antes que você se esqueça já se inscreve no canal clicando aí nesse botãozinho vermelho e já deixa também o seu like pra dar aquela então pessoal hoje nessa thumb nessa nossa última thumb é eu tentei fazer uma coisa mais mais diferente aí né trazer um discurso maior né o nosso macaco agora ele está num ponto bem alto na nossa imagem e o homem ali é olhando olhando pra cima né o macaco ele espreitando eu confesso que eu gostei mais dessa eu gostei mais dessa última aí mas eu gostei de todas mas essa não sei se foi porque foi a última né que eu fiz mas eu gostei mais dela né eu acho que eu acho que ela traz um tom diferente para a ilustração né uma coisa menos menos clichê assim menos é uma coisa mais mais dramática assim mesmo né um ponto de vista diferente assim e também traz aquela coisa que aquela ideia do começo né da primeira da primeira da primeira thumb que a gente fez que a ideia de superioridade do macaco né e a inferioridade do homem né deixando o macaco lá em cima e o homem ali embaixo né então esse peso traz traz essa ideia né de ascensão do macaco né e eu trouxe ele também pro fundo vários macaquinhos pendurados ali nas nas árvores né pra pra dizer também que o macaco ali né não não está sozinho né ele tem uma força né um exército por trás dele e o interessante dessa thumb que foi aqui incrivelmente aqui menos é que eu menos pensei né a primeira foi o que eu passei bastante tempo pensando o que que eu iria fazer e tal e tentando resolver algumas questões de composição de ângulo de storytelling e tudo mais e essa última foi a que eu menos pensei né tipo talvez porque eu pensei bastante nas outras duas e essa eu realmente só fui fazendo né as coisas que estavam no meu inconsciente né as técnicas de composição de storytelling eu só fui é passando né pro papel sem pensar muito e mais mais um uma passando uma impressão mesmo né daquilo que eu queria daquilo que eu queria passar né e incrível que pareça foi a que eu mais gostei né e assim como os outros né eu tentei trazer essa essa iluminação aí mais de cima pegando eles ali e eu tentei deixar o homem mais escuro se dá um uma luz mais no rosto dele e do macaco ele que que é o mais interessante né do que a gente precisa então essa foi a nossa última thumb de planeta dos macacos né a nossa última ideia que a gente fez e agora eu queria né a ajuda de vocês aí pra escolher qual que eu vou finalizar qual que eu vou gastar tempo aí resolver alguns problemas que tem aí pra resolver e terminar né então eu queria que vocês aí me ajudassem a escolher dizendo aí nos comentários aí embaixo qual que você preferiu qual que você gostou mais se foi a AAB ou assim e então aqui pessoal mais então aí que vocês mais gostarem vai ser aqui eu vou finalizar então não se esquece de deixar em baixo a qual você mais gostou e também se você quiser deixar ele junto com o que você mais gostou também alguma dica alguma alguma ideia do que você faria diferente o que você melhoraria nessa e o que você mudaria nessa que você gostou então deixa aí nos comentários é não se esquece de se inscrever no canal clicando aí no botãozinho vermelho inscreva-se e deixando o seu seu gostei embaixo compartilhando também nas redes sociais para os seus meus amiguinhos então é isso pessoal hoje é só um abraço e até a próxima